Já fiz de tudo pra ficar contigo Mas só que de nada não adiantou Agora que eu virei bandido Você rapidinho me notou É gostoso, é, é bonito, é Quando eu tô de peça As piranhas joga velho, é gostoso, é É bonito, é, aí você vem jogando a checa E aí, DJC4, colecionador de xereca É na peteca, tá? Já fiz de tudo pra ficar contigo Mas só que de nada não adiantou Agora que eu virei bandido Você rapidinho me notou É gostoso, é, é bonito, é Quando eu tô de peça As piranhas joga velho, é gostoso, é É bonito, é Aí você vem jogando a checa É gostoso, é, é bonito, é Quando eu tô de peça As piranhas joga velho, é gostoso, é É bonito, é, é Aí você vem jogando a checa Aí você vem jogando a checa Aí você vem jogando a checa DJC5 E aí E aí E aí Amém.